Bom dia, aqui quem fala com vocês é o professor Maxiel Mesquita para mais uma aula de Matemática da primeira série. Então, bom dia, meus queridos estudantes, bom dia, professores mediadores. Eu quero fazer agora no início um pequeno comentário que alguns professores mediadores falaram comigo a respeito de falar assim Ah, professor, você não troca de camiseta? Não, pô gente, infelizmente assim, não sei se é infelizmente, se é felizmente, mas se olhar o varal da minha casa, vocês só vão ver camiseta preta e preta lisa. É um hábito que eu criei, então às vezes penso assim Pô, ele não troca de camiseta, só usa uma camiseta só, não. É porque todas elas são pretas mesmo, viu? Então assim, dando sequência à nossa aula, na última aula eu deixei uma atividade para vocês Foi uma atividade simples para a gente poder tratar sobre a função exponencial E agora eu vou estar fazendo a correção dessa atividade, tá bom? A aula passada foi uma aula curtinha, né? Então acho que ficou tranquilo, pensando aí nesses estudantes que estudam no noturno, né? Com a maior dificuldade, com menos tempo de aula Então eu estou procurando diminuir um pouco o tempo dessas aulas E tentando focar mais na resolução de atividades para vocês, tá bom? Então vamos lá O exercício que ficou para vocês, estava lá na apostila É o exercício número 1 As funções logarítmicas fg são dadas por Então nós temos aqui, ó A função f de x Deixa eu escolher aqui uma cor As funções f de x Igual a log de x Na base 3 E a função g de x Igual a log de x Na base 4 Então são duas funções Uma função f e uma função g Na letra A Pede-se para calcular f de 9 Ah, mas então vou calcular f de 9 Vou usar a função g? Não Vou usar a função f Então onde tem o x eu coloco 9 na minha função Então vou pegar a minha função f de x igual a log de x na base 3 Onde tem o x eu coloco 9 Então vai ficar igual a log de 9 na base 3 Então o f de 9 vai ser igual É aquele processo Ou igual ao y e calculo Ou simplesmente uso a propriedade Então aqui vai ficar log de 9 9 é 3 ao quadrado na base 3 Então o f de 9 vai ser igual Opa Vai ser igual a 2 vezes log de 3 na base 3 A gente sabe que o log de 3 na base 3 vale 1 Então desta forma O f de 9 é igual a 2 vezes 1 Então o f de 9 é igual a 2 Beleza? Tranquilo? Todo mundo acertou? Sim, professor! Opa! Escutei um sim forte aí Então significa que todo mundo conseguiu resolver o exercício Muito bom! Letra B Na letra B Nós temos a g de 1 Então a g de 1 Quanto que dá a g de 1? Então vamos pegar a nossa função g E vamos substituir o x por 1 Então vai ficar g de 1 é igual a log de x na base 4 Para x não, professor Você falou que é para substituir o x por 1 Então vamos lá Então vai ficar log de 1 na base 4 Bom Esse agora Para poder a gente relembrar as propriedades Eu vou resolver daquela outra forma Eu vou igualar essa função A um certo y Certo? Então log de 1 na base 4 é igual a y Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês O que eu posso fazer com esse 1 aqui Então aplicando aquele método de resolução Vai ficar 4 elevado 4 Opa, vou mudar de cor aqui, né? Não, vou deixar essa cor mesmo 4 elevado a y igual a 1 Bom, e a gente sabe Lá das regrinhas de potenciação Que qualquer base elevada ao expoente 0 Sempre vai ser igual a 1 Então dessa forma Nós temos que no lugar desse 1 que está aqui Eu posso escrever ele com base 4 Certo? Então vai ser 4 elevado a 0 Agora Bases iguais Iguala os expoentes Então y é 0 Ou seja A g de 1 Vai ser igual a quanto? 0 Tranquilo? Fácil, né? Muito bom Se está fácil É porque aprendeu Letra C F menos 1 de 1 F menos 1 de 1 Bom, como que eu vou resolver F menos 1 de 1? Primeiro O que que é F menos 1? Se apareceu esse menos 1 Eu já sei que eu tenho o que? Função Inversa Bom, mas como que eu vou calcular A função inversa? Como que eu vou fazer essa função inversa? Vamos lembrar Quando vocês estudaram A função polinomial de primeiro grau Por exemplo Vamos lembrar lá Como é que você calculava a função inversa De uma função polinomial de primeiro grau? Trocava X por Y Ou seja Se você tinha lá Y igual a 2X mais 2 Então para calcular a função inversa Você troca o X com o Y Então vai ficar X igual a 2Y mais 2 Aí depois de fazer essa troca Vai lá e isola o Y Isolou o Y Você determinou a função inversa Então a mesma coisa é o que nós vamos fazer aqui Então Primeiramente Vamos calcular a função inversa Da nossa função F Certo? Eu vou mudar o slide aqui Porque no próximo Eu tenho uma página em branco Então Vamos retomar aqui com a letra C Certo? Eu quero a F menos 1 De 1 Então a primeira coisa É calcular a função inversa Bom Então eu tenho que F de X É igual a log de X na base 3 Se eu igualar isso aqui a um certo Y E utilizar a regra de resolução Vai ficar o que? 3 elevado a Y igual a X Certo? Então o que eu vou fazer para calcular a função inversa? Vou trocar X por Y E vice-versa Então Fazendo essa troca Nós temos 3 elevado a X Igual a Y Certo? Então Eu já tenho aqui a minha função inversa Então daqui Nós temos já o Y isolado Então significa que a F menos 1 De X É igual a 3 elevado a X Então essa é a nossa função inversa Agora Calcular a F menos 1 De 1 É Onde tem o X eu coloco 1 Então vai ficar 3 elevado a 1 Ou seja F F F menos 1 De 1 3 elevado a 1 Dá o próprio 3 Entenderam? Não? Então vamos retomar aqui de novo Vamos voltar aqui O que eu fiz aqui? Peguei a minha função F de X Log de X na base 3 Essa função F de X É a mesma coisa que Y Então Log de X na base 3 É igual a Y Se é igual a Y Usando a propriedade de resolução Dos logaritmos Então nós temos aqui 3 elevado a Y Igual a X Então foi o que eu tive aqui 3 elevado a Y Igual a X Como que eu faço Para determinar a função inversa? Lembra do que eu falei anteriormente Você pega E troca X por Y E vice-versa Onde tem o X coloca Y Onde tem o Y coloca X Beleza? Então trocando A gente obtém Isso aqui 3 elevado a X Igual a Y Como o Y já está isolado Então eu já chego direto Na minha função inversa Então Y É o mesmo que F de X Como esse Y aqui É da função inversa Então ele vai ser o F Menos 1 de X Ou seja A inversa Do logaritmo É a função exponencial E a inversa da exponencial É a função logaritmica Certo? E aí você calcula O F Menos 1 de 1 Onde tem o X Você coloca 1 Tá ok? Vamos então Para a letra C D Desculpa Letra D Na letra D Nós temos que calcular O F F de 27 O que é o F De 27? Onde tem o X Eu coloco 27 Então vai ficar Log De 27 Na base 3 A minha função F Tá aqui Né? Isso aqui Fazendo a Resolução Nós temos que o 27 É 3 Elevado a quanto? Alguém lembra? 3 elevado a quanto? Ah, não lembro não Professor Então vamos fatorar Eu fiz isso aqui já Há umas aulas atrás Então vai ser 3 elevado a 3 Certo? Então a F De 27 Vai ser igual A log De 3 elevado a 3 Na base 3 Então F De 27 Vai ser igual A 3 Dá o tapa no 3, né? Log De 3 Na base 3 Ou seja O F De 27 Log Log de 3 Na base 3 A gente já viu Logaritmando Igual a base Sempre vai dar 1 Então 3 vezes 1 Vai dar 3 Agora vamos calcular A G De 16 Aqui teve um errinho De digitação Viu gente? Não tem esse Gzinho aqui Tá ok? Esse G aqui você tira É simplesmente G de 16 Eu tirei esse exercício Da apostila de vocês Com certeza está errada Na apostila Tira esse G aqui Que você vai calcular Simplesmente O G De 16 Tá bom? Então G De 16 Onde tem o X Você coloca 16 Então vai ser igual A log De 16 Na base 4 O 16 Fatorando ele Por 2 Vai dar 8 Por 2 Vai dar 4 Por 2 Vai dar 2 Por 2 Vai dar 1 Então é o 2 Elevado a 4 Então G De 16 É igual a log De 2 Elevado a 4 Na base 4 Bom Mas aqui não ficou legal Para mim não Ficou mais complicado Porque aí eu vou ter que mexer Na minha base Vou ter que mexer No logaritmando Se eu colocar aqui Voltando aqui então No lugar de 2 Elevado a 4 O que eu posso colocar? Eu posso colocar 4 elevado ao quadrado Vou mudar alguma coisa? Não Por quê? Vamos fazer aqui de outra cor Aqui para você entender Se eu fatorar o 16 Por 2 Vai dar 2 Por 8 Por 2 Vai dar 4 Por 2 Vai dar 2 Por 2 Vai dar 1 Se eu pegar de 2 em 2 Quanto que é 2 vezes 2? 4 E aqui eu tenho o que? 4 ao quadrado Só para poder facilitar Então no lugar de eu usar Desse jeito aqui Para facilitar os meus cálculos G de 16 Vai ser igual a log No lugar do 16 Eu ponho 4 ao quadrado Na base 4 Dou tapa no 2 G de 16 É igual Fica 2 vezes Log de 4 Na base 4 Isso aqui a gente sabe Que vale 1 Então G de 16 É igual a 2 Certo? Então G de 16 Igual a 2 Beleza Mas o que o exercício pede? F de 27 Mais G de 16 Vamos fazer aqui Nesse quadradinho aqui Nossa Quadrado retângulo, hein? Ficou muito legal isso F de 27 Mais G de 16 O F de 27 vale quanto? 3 Mais o G de 16 Vale quanto? 2 3 mais 2 vale 5 Então aqui nós temos como resultado Dessa expressãozinha 5 Tranquilo? Fácil, né? Todo mundo entendeu? Sim, professor! Opa! Que legal Escutar esse sim aí na sala Então significa que todo mundo conseguiu entender o exercício Então não esqueça Faz essa correção para mim aí Certo? Desse Gzinho que ficou faltando Passando aí, aliás, né? Faltando não Ficou passando, tá bom? Vamos dar sequência então Nós vamos falar agora sobre o gráfico da função logarítmica Certo? Então o gráfico e as suas características A figura a seguir Representa o gráfico de uma função logarítmica Se observarmos bem este gráfico Veremos que sobre o eixo X Há três regiões ou intervalos diferentes Bom, no eixo X Quem que são essas regiões? Vou chamar aqui de região 1 Até aqui Região 2 E daqui para frente Região 3 Certo? Então nós temos o seguinte No intervalo Que é a região 1 No intervalo Então aqui, ó Eu vou chamar isso aqui De região 1 Certo? No intervalo de menos infinito Ou seja, está vindo do menos infinito Até o zero Certo? Vem aqui na tela para mim Então eu estou com esse intervalo aqui, ó Como se essa reta prolongasse aqui Então eu estou vindo aqui Do menos infinito E vou parar aqui no zero Certo? Então de menos infinito até zero Você pode observar que você não tem o gráfico da função Então, o que que acontece? A função logarítmica não está definida Ou seja, não existe logaritmos de números reais negativos Então, para x negativo Não tem função logarítmica Certo? Então essa é a primeira observação No intervalo 2 Então aqui vai estar o intervalo 2 No intervalo de zero até 1 Certo? Aberto no zero Porque eu já utilizei ele aqui Até 1 Por que que eu não utilizei o zero aqui? Porque a minha função não é definida para zero Ela nunca vai cortar o eixo y aqui, tá bom? Então, no intervalo de zero até 1 Aberto no zero e aberto no 1 O valor da função é negativa Bom, vamos pensar aqui, ó Até aqui, onde está o gráfico da minha função? Ele está passando aqui Ou seja, todos os valores de y Para esse gráfico aqui São o que? São valores abaixo do x Se está abaixo do x São valores o que? Negativos Certo? Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho Para ficar mais fácil vocês entenderem Então aqui são valores o que? Negativo Certo? São os valores negativos Então no intervalo de zero a 1 Aberto no zero e aberto no 1 O valor da função é sempre negativa Agora, no intervalo 3 Que eu chamei de 3 Certo? Que vai do 1 até o mais infinito Então fechado no 1 E vai até o mais infinito Ou seja, pega todos os positivos aqui Nesse intervalo O valor da função é sempre o que? Positivo Olha só Para qualquer valor aqui à direita do 1 Sempre que você pegar E levar no gráfico Você vai obter o que? Valores acima do eixo x E acima do eixo x Nós temos os valores o que? Positivos Certo? Os valores positivos Então sempre vai ser positiva Observaçãozinha simples Mas muito importante para a gente Dentro do gráfico da função logaritmo Esse exemplo aqui É o gráfico dessa função Log de x na base 2 A partir do gráfico E de forma generalizada Para qualquer função logaritmica Podemos deduzir também As seguintes características Então aqui Utilizando o mesmo gráfico Certo? Nós temos aqui Algumas observações Primeira O gráfico da função logaritmica Passa sempre pelo ponto 1, 0 Então aqui está o ponto 1 e 0 Então sempre vai cortar o eixo x Nesse ponto 1, 0 O gráfico Vamos para a segunda O gráfico nunca toca o eixo y O gráfico ele vai decrescendo aqui Sempre se aproximando do y Mas nunca vai tocar o eixo y Certo? Sempre vai aproximar Cada vez mais e mais Mas nunca vai tocar o eixo y Ocupa sempre pontos no quadrante 2 E quadrante 3 Certo? A função Vamos para esse aqui Essa outra observação A função log de x Na base b É contínua Seu domínio É os reais Então o domínio está aqui São os valores de x É sempre os reais positivos Menos o zero Certo? A gente já viu o que significa isso R mais asterístico Portanto todos os números reais positivos Outra observação Seu conjunto de imagem É os números reais Ou seja A imagem está aqui no eixo y Certo? Então a imagem pode dar Tantos valores positivos Ou valores negativos Então está aqui a imagem A imagem sempre está aqui Olha só para vocês verem Como é que funciona aqui Então a imagem pode dar positivo Ou pode dar negativo Então vai ser sempre o conjunto dos números reais O logaritmo Ou seja A última observaçãozinha aqui De 1 na base b É sempre igual a zero Então o logaritmo de 1 Na base b Vai ser sempre igual a zero Aí vai originar Esse ponto 1 e zero Vamos para o outro gráfico aqui Construindo o gráfico de f Dos reais Mais asterístico Em r Com f de x Igual a log de x Na base 2 Obtemos Bom professor Mas como que eu consigo Desenhar o gráfico Da função logaritmo Da mesma forma Que a gente fez o gráfico Da função exponencial A gente constrói O da função logaritmo Você define uma tabela Escolhe valores Para x e para y Substituir esses valores De x Ao substituir Você acha Os valores de y Por isso a gente fez Nos exercícios anteriores Como que eu calculo F de 2 F de 8 F de 4 Porque esses são Os valores da imagem Ou seja São os valores De y Para um x Determinado Tá ok? Então voltando aqui Nós temos aqui O gráfico da função Log de x Na base 2 Aqui a gente tem Que para b Maior que 1 Certo? F de x Pega aqui Uma função De forma geral F de x Na base b É sempre Crescente Ou seja Se a base A base É maior que 1 A função é Crescente Lembra Que essa base Tem que ser o que? Diferente De Quanto? Diferente de 0, né? Então Se a base É maior que 1 A função é crescente E lembra que ela tem Que ser diferente de 0 Certo? Como a base É 2 Nesse caso aqui Certo? Nosso exemplo A base é 2 Então a base É maior que 1 Então f Vai ser uma função Crescente E o gráfico Admite esse formato Aqui Esse é o formato Do nosso gráfico Da função crescente Tá ok? No outro slide Nós já temos aqui Um gráfico invertido Então Observa a minha função Aqui agora Olha a base A base É o que? A base É o meio Se a base É o meio Significa que essa função É o que? Decrescente Mas por que Ela é decrescente? Porque a base Ela vai estar Compreendida Entre 0 e 1 Então a base Ela tá aqui Entre 0 e 1 Ou seja É um número Maior que 0 E menor que 1 Então nesse caso A minha função É decrescente Então tá aqui E o formato Do gráfico É esse formato Aqui ó Visualmente falando Certo? Então esse é o formato Que a gente tem Para a função decrescente Atividade resolvida 1 Verifique se a função F de x Igual a log De 3x Menos 6 Na base 5 É crescente Ou decrescente Bom Para poder a gente ver Se a função É crescente Ou decrescente O que eu preciso? Eu preciso olhar a base Então Eu preciso Simplesmente Verificar a base Quem que é a base Da minha função? Nesse caso aqui A base É 5 Então Essa base Sendo maior que 1 Nós temos Que a função Ela é o que? Crescente Certo? Então Essa função É crescente É o que está falando aqui Como a base A É igual a 5 E é maior que 1 A função Ela é Crescente Certo? Agora Eu preciso saber Se existe Essa função E qual que é o domínio Que é o que está pedindo aqui Qual o seu domínio? Para isso Eu tenho que usar Aquela condição De existência E a condição De existência Me fala o que? Me fala Que o logaritmando Que é esse valor aqui Ele tem que ser o que? Maior Que 0 Então Esse logaritmando B Tem que ser maior Que 0 Ou seja Quem que é O logaritmando? 3x Menos 6 3x Menos 6 Tem que ser maior Que 0 Aí É só isolar o x Para me poder saber Quem vai ser o domínio Da minha função O domínio Vão ser todos os valores De x Que satisfaz A minha função Isso É determinar domínio O menos 6 Vai para lá 6 positivo O 3 está multiplicando Passa Dividindo Daqui Nós temos Que o x Tem que ser maior Que que? Que 2 x menor que 2 Não satisfaz A minha função Nesse caso Log de 3x Menos 6 Na base 5 Então definindo O nosso domínio É x Pertencente Pertencente a quem? Pertencente aos reais? Lembra que O nosso domínio Tem que ser sempre Os reais Positivos Diferente de 0 Né? Só que nesse caso aqui Eu não preciso definir Dessa forma Eu vou definir já Específico Para quem eu quero Certo? Então vai ser os reais Esse R ficou muito feio Né? É os reais Tal que O x Tem que ser maior Que 2 X maior que 2 É diferente de 0 E é maior que 0 Ou seja Ou seja Ele é positivo Né? Então Esse é o domínio Da minha função Domínio É x Pertencente aos reais Tal que o x Tem que ser maior Que 2 Tranquilo? Fácil? Então um exemplo Simples Né? Para a gente poder Estar Entendendo o conteúdo Daí Bom Da função logarítmica A função exponencial Então vamos fazer Uma associação Entre as duas Aqui Por quê? Porque a gente viu Anteriormente Que a função logarítmica É a inversa Da função exponencial E a exponencial É a inversa Da função logarítmica Então vamos fazer Essa associação aqui Para a gente poder Entender isso Graficamente Tá bom? Então vamos lá F de x Igual a 2 elevado a x Essa é A minha função F de x Igual a 2 elevado a x Beleza? Então A função F de x Tô lendo aqui No quadrinho verde A função F de x Igual a 2 elevado a x É bijetora Agora O que que significa Ser bijetora? Que ela é Injetora E é Sobrejetora Meu Deus do céu Professor O que que é isso? Função injetora Função sobrejetora Jesus amado professor Eu não estou entendendo Mais nada Agora eu fiquei doido mesmo Mas vamos compreender O que que significa Ser injetora Injetora Todos os elementos Distintos Possuem imagens distintas Então se eu tenho aqui Vamos lembrar lá Daquela teoria Dos conjuntos Se você tem aqui Esses três pontos Então todos Aqui Tem uma correspondência De lá Certo Na sua função Então se você pega Um valor para x Ele vai ter um correspondente y Isso significa ser Injetora Sobrejetora Pois o conjunto imagem Concede com o seu contradomínio Então Aqui é o domínio Aqui é o contradomínio Então significa que Todos os valores Que tem no contradomínio Também são Imagens Então se não sobra Vamos dizer assim No mais Simples argumento Se não sobra Nenhum número Dentro do meu Contradomínio Significa que eu tenho Que ela é o que? Sobrejetora Então ó Todos os elementos Tem um correspondente Único Né? Ah professor Vai me dar um exemplo Quando não tem Um correspondente único Vamos fazer um Um exemplo aqui Então Se eu tenho aqui ó E aqui eu tenho só dois valores Vamos pôr três Pode ser três Então se eu pego um certo valor aqui E ele tem duas imagens Uma imagem só Ou seja Dois valores Do domínio Tem a mesma imagem Então nesse caso Eu não tenho função Injetora Certo? Por quê? Porque tem que ser Distintos Então Isso aqui Não me dá função injetora Injetora tem Que esse elemento Tem uma imagem diferente Esse elemento Tem uma imagem diferente Esse tem uma imagem diferente Ou seja As imagens são todas Diferentes Cada uma Para o seu x associado E A sobrejetora Significa que não sobra Nenhum elemento No conjunto do contradomínio O contradomínio E a imagem São o mesmo conjunto Tranquilo? Fácil né? Ah agora eu entendi Professor Ficou mais fácil Realmente Assim sendo A função exponencial É chamada de Bijetora Então isso significa Que se é bijetora Ou seja Ela é injetora E sobrejetora Ao mesmo tempo E portanto Admite uma função inversa Então por isso Ela tem a função inversa Certo? Então aqui nós temos O gráfico da função F de x Igual a 2 elevado a x Vocês construíram Esse gráfico aí Numa atividade Certo? Então para cada valor De x Eu tenho um valor De y Então está aqui O gráfico Da exponencial Da função logaritmo A função exponencial Dando sequência então Vamos calcular A função inversa De f de x Igual a a elevada a x Pô professor No exercício anterior O senhor já me ensinou A calcular Agora eu sei Que bom que você sabe Meu querido estudante Então isso vai facilitar Muito pra gente Aqui agora Certo? Então Olha só Como que a gente vai fazer Para calcular A função inversa Dessa função aqui F de x Igual a a elevada a x Então vamos fazer F de x Igual a y Ou seja Se você tem F de x Igual a a elevada a x O f de x É y Então y Igual a a elevada a x Certo? E aí o que que eu faço Para poder calcular A função inversa Troco o x E o y Trocando o x E o y Aqui fica x E aqui fica y Então eu obtenho Isso aqui ó X igual a a elevada a y Certo? Que é o que está falando aqui ó Invertendo x e y Temos x igual a a elevada a y E aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o y E para isolar o y Ele está no expoente Para isolar Eu tenho que aplicar logaritmo Certo? Então fazendo essa aplicação de log Eu vou ficar com log de x Igual a log De a elevada a y Dou tapa no y né Então dando tapa no y Certo? Aí o que que nós temos aqui ó Aplicando log de a Desculpa que eu esqueci de pôr a base aqui Por que que eu vou colocar a base a? Porque log de a na base a Isso aqui a gente já sabe que vai ser igual a 1 Certo? Então aqui vai ser igual a 1 Então aplicando log de a O que que nós temos? Log de a na base a Então você tem aqui ó Log de x na base a Dá o tapa no y Vai ficar y vezes 1 Porque log de a na base a Dá 1 Y vezes 1 dá y Então eu tenho que o y É igual a log de x Na base a Essa é a função inversa Certo? Então ó Y igual a log de x Na base a Então se eu tenho Que A f de x É igual a a elevada a x Então a f menos 1 de x Ou seja A inversa dessa função A elevada a x É igual A log De x Na base a Nossa mas que a feio Então essa é a função inversa Então Observaçãozinha aqui Assim A inversa da função logarítmica F de x Igual a log de x Na base a É a função exponencial É f menos 1 Eu não vou conseguir escrever aqui né Então deixa quieto Então é isso aqui ó F menos 1 de x Igual a a elevado a x Certo? Então se Eu tenho a f de x Igual a a elevada a x A inversa dela É a logaritma Se eu fizer a inversa Da logaritma Vai dar a função exponencial Bom, agora vamos fazer aqui A correspondência das duas Então aqui eu tenho o gráfico Da f de x Igual a a elevada a x Então tá aqui Esse gráfico aqui Quando você calcula a inversa A inversa vai dar essa função aqui ó Log de x na base a Então se você observar Você vai ver Que Olha só Quando você pega os dois gráficos É como se fosse um reflexo Certo? Ou seja A figura Representa f de x Como inversa De g de x E vice-versa Né? Note na figura A simetria Então aqui ó Tá o nosso eixo de simetria Pra quem já estudou aí simetria Quem lembra Né? A mesma imagem que eu tenho de cá Eu tenho de cá Refletida, né? Então esse É o eixo de simetria Então note na figura A simetria dos gráficos Em relação A reta R Então Essa reta aqui ó Que é a bissetriz Dos quadrantes ímpares Né? Lembrando que aqui é o Quadrante 1 Aqui é o quadrante 3 Então Aqui é a bissetriz Dos quadrantes ímpares Tranquilo? Fácil, né? Atividade resolvida 2 Determine a inversa Então vamos calcular Uma função inversa agora Dessa função aqui ó F de x Igual a log De 4x menos 1 Na base 3 Bom Como que nós vamos calcular A função inversa Disso aqui? Então vamos ver aqui Os conceitos na resolução Vamos fazer F de x Igual a y Ou seja Y igual a log De 4x menos 1 Na base 3 Beleza Troca Certo? X e y Troquei x e y Invertendo x e y Nós temos X Então tá aqui ó Onde tinha o y Coloquei x Onde tinha o x Eu coloquei y Certo? Fiz essa inversa Beleza? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar O y Certo? Então fazendo Log de 3 Desculpa Log de 4y menos 1 Na base 3 Igual a x Aplicando a definição Do logaritmo Aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui ó Log De 4y menos 1 Na base 3 Isso aqui é igual A um certo x Vou aplicar a resolução Então como que fica a resolução? 3 elevado a x Igual ao logaritmando 4y menos 1 Beleza? E agora o que eu tenho que fazer? Isolar o y Certo? Para poder determinar a função inversa Então o que acontece? Vai ficar Menos 4y Igual a menos 3 elevado a x Menos 1 Vou multiplicar por menos 1 4y Porque o que eu quero isolar Não pode ficar negativo Igual a 3 elevado a x Mais 1 Vou passar aqui para baixo O 4 está multiplicando Passa Dividindo Cheguei nesse resultado aqui ó 3 elevado a x Mais 1 Esse mais 1 não está no expoente gente É o 3 elevado a x Mais 1 sobre 4 Então Se A f de x É igual A log De 4x Menos 1 Na base 3 A f Menos 1 De x Ou seja A inversa dessa função Vai ser 3 elevado a x Mais 1 Sobre 4 Tranquilo? Fácil né? Então recapitulando aqui Como é que eu calculo a função inversa De uma função dada? Então a primeira coisa O que eu tenho que fazer? Eu tenho que Substituir F de x por y Certo? Substituindo F de x por y Beleza Vou aplicar A resolução do logaritmo Desculpa Vou trocar x e y De lugar Troquei x por y E y por x E aí eu aplico A resolução dos logaritmos Então se eu tinha Uma função logaritmo E quero a função inversa dela A função inversa Vai dar Uma função exponencial Fácil Fácil Bom Mas isso é bom Ver É na prática Fazendo exercício Certo? Deixa eu tomar um golinho de água aqui Voltando aqui então Nós temos algumas atividades Certo? Bom As atividades Eu deixei para vocês Um anexo Aí o professor mediador Ele pode estar imprimindo Essa atividade para vocês Ou simplesmente pedindo você Para poder copiar no seu caderno No caderno do estudante Né? E tem também Uma atividade da apostila Qual atividade é essa professor? A atividade da apostila Está na página 263 É o exercício número 2 Essa atividade aqui É sobre construção de gráficos Certo? Então na apostila Atividade 2 da página 263 É a construção de gráficos Da função logarítmica A atividade do anexo Que é questão 1 Questão 2 E questão 3 É trabalhar com a função inversa Está aí com o seu professor mediador Então da melhor forma Ele vai lidar aí com vocês Né? Ou de forma impressa Ou você faz a notação No caderno do estudante E faz a resolução Qualquer dúvida Chama Que estamos aqui à disposição E por hoje É só gente Então mais uma aula de matemática Obrigado a todos Pela atenção Tenham todos Um bom dia Ou uma boa noite Né? E fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Obrigado gente E até a próxima aula E até a próxima aula Obrigado.